Amor vem ver o sol Abençoando a cidade com seu lindo visual O céu beijando o mar E tem de fruta a paisagem da cidade Pelo ângulo que eu vejo aqui É perfeito A noite a gente pode namorar Curtir o nosso som e relaxar Andar pelo Leblon contigo é me realizar Coisa linda é ter você Maravilha é te amar Eu só tenho a agradecer esse lugar Que me aproximou de ti Pra que eu conhecesse o amor E passou a me seguir por onde eu vou Coisa linda é ter você Maravilha é te amar Eu só tenho a agradecer esse lugar Que me aproximou de ti Pra que eu conhecesse o amor E passou a me seguir por onde eu vou Amor vem ver o sol Abençoando a cidade com seu lindo visual O céu beijando o mar Nem quem desfruta a paisagem da cidade Pelo ângulo que eu vejo aqui É perfeito A noite a gente pode namorar Curtir o nosso som e relaxar Andar pelo Leblon contigo é me realizar Coisa linda é ter você Coisa linda é ter você Maravilha é te amar Eu só tenho a agradecer esse lugar Que me aproximou de ti Pra que eu conhecesse o amor E passou a me seguir por onde eu vou Coisa linda é ter você Maravilha é te amar Eu só tenho a agradecer esse lugar Que me aproximou de ti Pra que eu conhecesse o amor E passou a me seguir por onde eu vou Coisa linda é ter você Maravilha é te amar Eu só tenho a agradecer esse lugar Que me aproximou de ti Pra que eu conhecesse o amor E passou a me seguir por onde eu vou Coisa linda é ter você Maravilha é te amar Eu só tenho a agradecer esse lugar Que me aproximou de ti Pra que eu conhecesse o amor Pra que eu conhecesse o amor E passou a me seguir por onde eu vou Amor, vem ver o sol Amor, vem ver o sol Alemão, vem ver o sol Não há percebi 2